Então, na verdade, deixa eu ver, tem que dar um espaço aqui, ó, live do Reptalha, Repbara, Reptalha, quem quiser, vai lá, acompanha agora a live lá, que vai estar rolando por lá também. E eu vou ficar por aqui, galera, daqui a pouco eu tenho aula, não sei se eu vou, tenho que dar uma olhada lá se, como é que tá na aula de negócio da faculdade, tenho que falar com minha mulher, tenho que fazer um monte de coisa ainda, tenho que subir vídeo pra amanhã pra vocês assistirem, então tem muita coisa pra fazer, então muito obrigado a todo mundo que participou, na boa mesmo, vocês são foda, chegou aqui pra mais de 90 pessoas assistindo, pô, show de bola, valeu todo mundo, obrigado aí, Cogumelo, que você, te matei, você me matou, é nóis, moleque, que mais, Matheus, Matheus também me deixou o saco pra caralho, e outros que não merecem ser mencionados, esses aí nunca mais vão aparecer, fiquem tranquilos, Pierre, vem depois a gente conversa. O resto, galera, muito obrigado a todo mundo aí que ficou, enfim, só isso, eu tenho que agradecer a todo mundo, a vocês mesmo, então, lembrando, amanhã, amanhã mais um vídeo pra vocês, amanhã, amanhã tem o que? Ah, é, amanhã tem um vídeo gravado aí com o Thiago Conzigueiro no canal, só pra adiantar pra vocês, mais um vídeo com o Conzigueiro pra vocês aí, quem gosta dele, o que mais, e vai ter também mais um World of Tanks, World of Tanks, amanhã também no canal, avisando pra vocês aí, o Fala Meu Nome Gostoso, pronto, falei, no slide, Pois é, ah, valeu, valeu, grande abraço, valeu, senhora 88, Matheus Carvalho, o erro, o erro, o erro, o erro, o erro, o erro, também te odeio, safado, e é isso, galera, valeu, falau, e eu, adivinha?